Eu procurei mostrar principalmente, para a grande surpresa de todos, inclusive minha, da mudança que aconteceu nos últimos anos do Brasil com relação à frota de caminhões. Nós estamos calculando que exista no mercado mais de 300 mil caminhões além daquilo que seria necessário. Isso é uma sobre-oferta absurda que joga o preço para baixo. Isso é a produção de dois anos da indústria automobilística na média desse período dos últimos cinco anos, ou seja, dessa década. Então, isso é um gravíssimo problema. Primeiro porque derruba o frete e segundo porque criou um passivo. As empresas compraram e têm que pagar, isso é financiado. Mas é uma brutalidade o que o setor investiu em termos de valores. Para você ter uma ideia, coisa de 10 bilhões de reais, de dólares, que foi feito nesse período de três, quatro anos para cá. A indústria, os concessionários rodoviários investem 2 bilhões de dólares e soltam foguete. O setor de transporte investe 10 bilhões em silêncio e tem que pagar esta conta. E o frete está lá embaixo. Esse é o grande nó que nós temos que desfazer. O grande erro no passado foi o governo ter estimulado demais e não ter feito um programa que nós cobrávamos de renovação de frota. Ele fez um programa de expansão de frota. Por quê? Porque não tirou o veículo velho de circulação. Precisava muito velho. Estou falando dos veículos que hoje, aparentemente, devem ser uns 150 mil que estão aí pesando nesta conta e que já não podem mais continuar rodando. Eles precisam ser sucateados. Este programa que ele não fez, por isso que houve esse desequilíbrio. E também porque a economia começou a andar para trás. Então, o grande problema é esse. Economia indo para trás, menos carga para transportar, menos carga e menos receita. E menos frete também, no sentido de que, na medida em que diminui a demanda, o frete enfraquece, principalmente porque há uma oferta muito abundante, cai. Então, você perde duas vezes. Perde porque transporta pouco e porque cobra pouco pelo que transporta. Então, é realmente uma situação muito grave, sobretudo porque há esta dívida a ser paga, porque é uma dívida monstruosa. É uma bolha. É um crédito abundante, meio irresponsável, no sentido de gerar uma situação que não para em pé. Temos que consertar isso agora. Acho que foi esse o principal recado que eu trouxe aqui, mostrando números que espantaram a mim antes de qualquer outro. Porque fui eu que fui, que acabei descobrindo no emaranhado de dados, esta informação. Eu tenho a impressão que deixamos aí o registro de algo que ninguém estava pensando muito, ninguém estava muito preocupado.